E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Sherman e se tu és novo no canal, por favor se inscreve. Se chegar ao final do vídeo e gostou do conteúdo, dá o joinha e compartilha. Beleza? Quero falar hoje sobre uma pesquisa que eu fiz aqui dentro do canal em que eu percebi que os vídeos mais acessados são aqueles sobre pedais e pedaleiras. Os três vídeos mais acessados são sobre set de pedal e sobre pedaleira. E o quarto mais acessado é aquele vídeo que eu falo sobre como se tornar um bom guitarrista em pouco tempo. Esse pouco tempo teria que ser escrito entre aspas, porque esse pouco tempo pelo menos leva uns dois anos aí. Mas percebam que a busca maior está pela periferia, ou seja, pela coisa que vem complementar o que realmente importa. Percebe? Os três primeiros lugares dos vídeos são set de pedais e pedaleira, depois montando um pedal board, uma coisa assim, e o outro falando também sobre pedais e pedaleira, sobre pedagem, na verdade. E o quarto é como se tornar um bom guitarrista em pouco tempo. Esse aqui é o mais importante de todos esses aqui. Percebe como o foco está muito embaçado? Quando a gente entra no mundo da guitarra, a gente é tomado por uma coisa que é o mundo dos eletrônicos. Então é legal sim ter um, por exemplo, um bom amplificador para criar um bom timbre. Ter bons captadores. Ter um pedal de drive é legal. É bacana? Óbvio que é. Eu gosto disso também. Mas, por exemplo, hoje, atualmente, eu enxuguei meu set de pedal. Eu percebi que eu preciso tirar e extrair cada vez mais o som do meu amplificador. Então, se eu pudesse dar uma dica de investimento, invistam num bom amplificador, porque o som está aqui. É aqui que está o som. Os pedais vêm para complementar. Então, percebam que o foco está muito distante do que realmente precisa para se tornar um bom guitarrista. Então, por exemplo, um assunto simples que eu sempre repito aqui. Triad, quantos de vocês que estão assistindo aqui realmente entendem triad na sua totalidade, no braço inteiro? São poucos, são muito poucos os que entendem. E a ênfase maior acaba indo para o lado periférico, como eu estou falando. Então, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês que é preciso trocar a maneira de pensar. É preciso buscar aquilo que realmente vai te garantir. Por exemplo, não tenho pedal, não tenho pedaleiro, só tenho um amplificador. Cara, dá para tocar rock sem distorção. Sem distorção. Então, vamos lá. E eu lembro que quando eu era menor, eu vi um cara tocando a guitarra sem nada. Aquilo ficou para mim marcado, porque ele estava fazendo umas coisas de rock e tal, sem distorção, sem nada. Então, percebam que o som que a gente tem que buscar está aqui, aqui. Então, mudem um pouquinho o foco de vocês no sentido de buscar aquilo que realmente importa para a música. Mudar isso daí, mudar essa atitude, mudar esse pensamento leva tempo, porque o mundo dos pedais é uma coisa... Eu olhei para o pedal aqui, né? O mundo dos pedais é um mundo que é muito atraente e o mercado aproveita isso. Eu poderia aproveitar muito mais, até postar mais vídeos sobre pedais. Mas eu acho que o mais importante é esse conteúdo que eu estou falando aqui. Buscar entender a guitarra da sua essência. É isso que vai te garantir ser um bom guitarrista. Em pouco tempo, porque esse pouco tempo, mais ou menos uns dois anos aí, né? De forma direcionada, bem estudada, em dois anos tu está tocando muito bem. Mas precisa manter o foco onde é importante. Beleza? Então é isso daí, um abraço e até amanhã.